Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre terapia capilar, tratamentos clínicos e cirúrgicos, que são os implantes. Se esse assunto te interessa, siga-nos nas mídias sociais, nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Bom, vamos falar agora um pouquinho de oleosidade e nutrição capilar. Cabelo normal são aqueles cabelos onde a gente tem as glândulas sebáceas, que liberam a oleosidade suficiente para manter os cabelos brilhosos, sedosos, macios, maleáveis, ou seja, em condição de equilíbrio saudável. Lembra que eu disse lá no começo, nos outros vídeos, que da parte interna do fio, da parte interna do folículo, desculpa, na parte interna do anexoepidérmico do folículo, lá no finalzinho a gente tem a glândula sebácea que joga o sebo para esse terço final ali da projeção da haste intradérmica, intrapitelial. Então é nesse ponto que você joga o sebo no fio e daí ele vai para a parte exposta, para a parte externa. O adequado equilíbrio da produção e do aporte de sebo nessa região é que vai conferir a qualidade deste fio daí para fora. Então qualquer coisa que afete, essa glândula sebácea, ela pode entender, opa, está ressecado, vou jogar óleo, olha para a gente, ó, está muito oleoso, vou parar de produzir. Então isso tudo interfere, o tipo de shampoo, o tipo de agressão, lembra que eu falei? Tudo isso interfere inclusive na oleosidade. Então o cabelo normal, aquele cabelo é onde a quantidade de sebo que você joga nessa porção final do fio que está dentro da pele, que a partir de então ele vai para a parte externa da pele, é esse equilíbrio que confere o cabelo normal. A partir daí, o cabelo oleoso é aquele cabelo que tem uma maior produção de sebo, ocasionando então um excesso de oleosidade, tanto no fio quanto no couro cabeludo, ele forma um lago em volta do ósteo ali, por onde sai o fio, ele forma uma oleosidade excessiva e esse cabelo então vai ser um cabelo que vai tender a ter um menor volume, porque ele vai estar um fio pesado, um fio com oleosidade aumentada e com aparência aí, até que as pacientes reclamam muito, que o cabelo vive sujo, se eu não lavar todo dia ele vai ficar sujo. Gente, se o seu cabelo é oleoso e ele tem essa sensação de perder volume e ele tem uma aparência de sujo, quanto mais você lavar você pode piorar, por isso que eu volto a dizer, a terapia capilar não é só ir lá e jogar uma soluçãozinho, um shampoo, um condicionador ou qualquer coisa, você tem que equilibrar isso, porque se você remove muita oleosidade, ela está suja, está pesada, você vai lá e lava, nossa agora meu cabelo está limpo, o que a sua glândula sebácea que está lá produzindo óleo vai entender? Opa, está faltando óleo, ela vai jogar óleo tudo de novo. Então, por isso que você fica nessa briga diária de lavar. A única maneira de corrigir é o seu médico ir lá e aplicar produtos, ou a mesma de prescrever formulações para que essa glândula sebácea fique equilibrada e então você iniba a produção da oleosidade. E a partir daí, vai um tempo, você vai ter um melhor equilíbrio da oleosidade, trazendo um cabelo que então vai estar oleoso para uma tendência de um cabelo mais, entre aspas, normal. Existe cabelo normal? O cabelo bom? Não, não existe cabelo ruim, não existe cabelo bom, não existe cabelo normal e anormal. Existe cabelo e cabelo que está fora do seu padrão genético, certo? Então, aquele cabelo que está muito oleoso, você consegue corrigir essa oleosidade e trazê-lo para um equilíbrio mais estável dessa oleosidade, tendendo à hidratação e não ao excesso de oleosidade. Já ao contrário disso, é o cabelo seco. O que é o cabelo seco? É aquele, geralmente, com aspecto de áspero, onde os fios estão muito rebeldes, né? A gente enxerga um fio para lá, outro para cá e assim vai. Ele, por si, por não estar nutrido, não vai ter aquela camada. Lembra da camada externa, camada cuticular, que é um monte de escama, uma em cima da outra? A lubrificação do sebo, ele vem por fora, por dentro e por fora, mas justamente como se fosse um filme por cima dessa camada cuticular, protegendo o fio. Então, o cabelo seco, em geral, ele não tem essa proteção. Então, a camada cuticular está exposta, ela vai ficar ressecada, ela vai ter menos proteção do fio, então esse fio vai ficar praticamente quebradiço. Por quê? Porque essas cutículas vão estar abertas, vai estar embaraçado, as pontas dos fios se rompem, porque vai estar toda aberta, toda exposta. Então, aí você vai falar, mas o que a gente pode fazer? A gente vai ter que ir lá e equilibrar aquela glândula sebácea a produzir mais oleosidade, mais sebo, para equilibrar esse fio. Enquanto isso, você pode tratar a haste, porque essa oleosidade até não vai atingir a ponta, então você vai ter que tratar a haste, tá joia? Mas você tem que atingir também a glândula sebácea para corrigir essa oleosidade. O cabelo misto é o que tem porções seco e oleoso, e o cabelo frágil geralmente está ligado a um cunho mais genético da questão. O cabelo frágil está mais ligado ou por deficiências nutricionais e metabólicas, ou então por uma questão genética mesmo, onde o fio são mais finos e se rompem mais facilmente. Isso é importante também na análise do fio, como eu disse lá na dermatoscopia, na análise do fio no microscópio, porque uma boa parte dos pacientes que vem também, pô, meu cabelo está caindo, eu vou fazer a análise do fio, vou fazer a análise microscópica, e falam, não, seu cabelo não está caindo, seu cabelo está quebrando, e aí você vai ter a sensação de que ele está caindo, ele está rompendo, ele está quebrando, ele está frágil, então a gente não, por vezes não é nem uma questão de estimular o folículo, questão de você tratar essa haste, para que ela não se rompa tão fácil, e equilibrar esse meio ambiente do couro cabeludo, onde você fala da oferta de sebo.